Vamos gravar o hino Esse é o teto da congregação que está Estamos dentro da congregação Vai iniciar tudo agora Meia quatro, não tinha dado Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você vai achar Ele 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 vai achar Amém. Na língua deles aqui. Terminou o culto, é o último hino, o irmão pediu para eles cantar com a língua deles. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminou o culto agora. Agora os irmãos estão se prospedindo. Amém. Isso que é só por aí pela alma de Deus. No Brasil, só tem o barco de espiritual. É muito bom essa viagem. Para entender só por aí pela alma de Deus. Esse daqui é o Damião Paranávã e o irmão porteiro aqui da congregação. Como é que é o nome do irmão? Victor. Victor. Nosso irmão Victor. É o porteiro da congregação. É muito bom. Esse de termo mais claro é o cooperador. O outro é cego. O outro é cego. A tribuna de quatro bancos. O outro é cego na frente. Cadê ela? Tem uma foto do irmão. Tem uma foto do irmão. O irmão aqui é o fundo da congregação. Olha o teto. Aqui é o teto da igreja. Tudo de pedra. Tipo uma alga. O irmão mora aqui no fundo. Tem geladeira. Aqui é o banheiro da coleção. Aqui é o irmão. Aqui é o nome do Senhor Jesus.